No último episódio o Pitbull recusou uma oferta do PSG, decidiu escolher hoje e decidir qual será o seu novo time. Até o momento a janela ainda segue aberta, temos oferta do Borussia Dortmund, do RB Leipzig, do Atlético de Madrid e uma renovação com o Peixe. Só lembrando que a gente assinaria no caso um pré-contrato, a gente vai terminar essa temporada com o Santos renovando com eles ou indo para outro time. E logo de cara temos oitavas de final da Libertadores, primeiro jogo na Vila 0x0, então não tem vantagem para ninguém lá no estádio do Nacional do Uruguai. Ainda teremos na última rodada do primeiro turno o Atlético Goianiense, começamos o retorno com o Tom Bense, tem Coritiba, Flamengo no Maracanã e anúncio do melhor da Europa. A gente não está na disputa porque estamos no Brasil, mas teremos talvez também o time do Grêmio até chegar o último dia da janela, onde teremos que decidir aí o pré-contrato do Pitbull. Se tu está amando a série e está curtindo ela de coração mesmo, é voadora no like e tem muita gente que está amando, cara, que pede vídeos todos os dias, mas às vezes não deixa o like. Então deixa o like aí para o YouTube continuar compartilhando essa série que está linda demais com mais e mais pessoas, para a gente fazer uma série assim como o Garra Jr., o Gabi Garra, o lendário goleiro e tantas outras séries aí do canal, o N7. Quem se lembra do N7? Vídeos aí, séries com mais de 100 episódios, então fortalece o trampo, deixa o likezão maroto, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e no 3, meus outros canais aí no YouTube. Agora é concentração, não tem mais dessa, é hora de separar as crianças dos adultos, vamos em busca das quartas da Libertadores. Vocês viram quem está jogando ali no Nacional, né? O Marcelo, lateral esquerdo, está ali, titular do time deles. Já se movimenta time, tem lançamento para o sorteio do Pitbull, vem chegando, fechadinha para ele, testou o milagre! O goleiro uruguaio já salva o patrimônio deles, a pátria nacional ali e vamos que vamos, aparece Pitbull, o jogo começa bem, a gente já mostra o nosso cartão de visita, com essa cabeçada, Pit recebendo, para encarar pai, para encarar pai, passou, passou lindo lance, mas acabou o campo para a gente, era um, mano, um elástico. Time segue, bola no alto, vai sobrando Pit, apareceu, já dominou, puxou, mandou do jeito que dava, bola sobrando para o Nacional, vamos pressionando, Pitbull corre atrás e o Marcelo já começa a sair o time para o ataque. Pitbull, vamos lá, nas costas do Marcelo, boa bola, hum, mas nas costas do Marcelo e nas costas do camisa 8 também, fluiu, hein, mano, vamos lá, vai Pit, vai Pitbull, vai Pitbull, raivoso, vai para cima deles, ah, mano, não está dando drible, a gente vai ter que treinar, mano, mais habilidades especiais aí relacionadas a dribles, para a gente continuar mantendo o foco e partindo para cima do zagueiro. Tem bola, tem soteudo, tem Pitbull, pedindo, bateu, voltou de novo e explodiu por cima, era a chance de ouro do Pitbull para o Santos, ela veio na primeira, o zagueiro salvou na segunda, passou um pouquinho acima do gol. E aí não dá para respirar, né, pai, é Libertadores, quem não faz leva e o Nacional vem para fazer 1x0, mas não fizeram, ainda não. Movimento a time, aí, boa Pit, na passagem, bola para chuta, mano, bate forte, cara, devolve ela um pouquinho mais forte, Santos ainda vai ter a posse, Pitbull está sozinho, pediu, sobe, isso, gigante, já arma o time, soteudo pediu, tem opção aí no camisa 10, Eles não tocam, preferem trazer Pitbull sozinho, agora, para, 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 fuzilar, não, 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 ai, meu Deus, vai mais uma Pit, bate, eu estou chutando do jeito que está vindo. Tem mais peixe, tem mais Pitbull, que bolão do Pitbull para o Wesley, vai pintar, vai pintar, pintou, é gol do Santos, gol do Patati, o Wesley Patati. Vai, vai Pit, manda, manda o papo reto, meu artilheiro, que lançamento do Pitbull nas costas do Marcelo, a idade pesou para o camisa 6, se ele não está renascido aqui no jogo. É, véi, mas não tem jeito, o Nacional chegou para o ataque e olha o chutaço do Marcelo para empatar o jogo, mas o que eu chamo a atenção é isso, ó, cadê a marcação, véi? Cruzamento de escanteio, o Marcelo saiu sozinho com a bola no chão, ah, está de brincadeira, véi, o time está brincando demais. Vamos lá, cara, empate com gols está dando a gente nas quartas de final, né, fazendo gol fora de casa. Mas aí, ó, olha como o Nacional cresceu na partida, tem bola ali, vai pintar o gol, 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 eu falei, eu falei, camisa 9 vira para o Nacional do Uruguai. O Nacional, aí, olha só, ah, temos 7 minutos mais os acréscimos para buscar o gol do empate, véi. Mais do que nunca precisamos de Pitbull, porque senão o sonho da Liberta vai ficar só para daqui 10, 15 anos, quando a gente voltar para o futebol brasileiro. Santos já vem na primeira, ó, Pitbull, ai, forçou, vai Pit, tomou a frente, agora, 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 Pitbull, enraibado, enraibado. Oh, Pitbull, Pitbull, ele importa o Santos. Pouco do Santos. Ah, o Santos está na frente, moleque, e eu pensei em cruzar ela para a área, mas aí, quando eu vi que não tinha ninguém, falei, vou bater sim mesmo e ver o que vai dar. Ah, o goleiro não pega, e a gente empata o jogo no momento. É tudo o que a gente precisa para garantir a vaga nas quartas de final. Ah, mandar um grande abraço aí também para o camisa 26, 25 do Nacional, que deu esse presente para a gente. Agora tem que ficar esperto, né, o jogo está acabando. Vai ficar brincando aí, entregar essa bola de graça. Ah, vai, eu só estou olhando, véi, só estou olhando. Ficou de gracinha e depois deu um balão para devolver a bola para eles. Está de sacanagem. Vamos lá, Pit, contigo, domina artilheiro. Já distribui, vamos disparar, hein. Tem bola lançada para quem? Que bola, que bola, faz, 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 faz. Acabou, acabou. Deu peixe, deu Luan Dias. Vira, vira, virou. Gol, é do Santos, Clebão, é do Santos. 3x2, que reta final de jogo. Adios, bye bye, Nacional. Pitbull, cracaço do jogo, né, deu assistência e decidiu ali com o gol. Depois o Luan Dias sacramentou a partida. Passamos, o Godoy Cruz eliminou o Independiente, deu vale. O Corinthians tirou o Estudiantes. Boca, 8x4 no agregado na Universidade Católica. Zamora passou pelo Aldax italiano. Flamengo eliminado pelo Vélez Sartesfield. Palmeiras eliminado também pelo Deportivo Tátira, que estava inclusive no nosso grupo. E o Galo avançou eliminando o Lanús. Aí bora seguir atrás aí na busca pela nossa passagem aí do Botafogo, né. Para a gente voltar a assumir o Campeonato Brasileiro. É jogo contra o Atlético Goianiense. Última rodada do primeiro turno. Aí o Sorteudo já vem. Pitbull está na área. Cruzamento é para ele. Subiu. Bate cabeça com o zagueiro e capitão do Atlético. Opa, opa. Oi, 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 oi. Vai Pit, vai Pit. Ameaça ali. Espera. Ninguém vem. Vamos. Vai. Toma ali bola. Toca na frente. Passa. Isso, isso. Manda na área. Pitbull sozinho. Solitário. Vai de fora. Domina. Bate. Explode em dois zagueiros. Vai sobrando com o Atlético. Vai nada. Já pegou. Ah, já devolveu também. Mas aí já teve lance, véi. Aí complicou nossa vida. Tá de brincadeira. Cobrança de lateral ali rapidinha. Tinha jogadores na área. Camisa 33. Sozinho. Faz 1x0. Vamos ter contra-ataque. Que boa Pit. Vai time. Bora, bora, bora. Desce mais. Vai todo mundo para o ataque. Geral, geral. Pitbull ficou impedido. Tive que voltar. Aí o Speed. Tô contigo, Speed. Vai bola. Pit. Isso, Pitbull. Que bolão. Corre na área. Pé de pé de rola. Rola para o pai. Rola, mano. Manda ela por cima. Pitbull. Pitbull de vôleio. Aí seria o segundo Puskas, né, véi? Seria o segundo. Vai. Vai Pit. Vai Pit. Distribui. Bora. O empate agora tá melhor que nada, né? Pelo amor de Deus, time. Pega essa. Pitbull protege. Toca. Já passa. Tem bola. Manda na frente. Deixou. Pitbull. Olhou para a área. Cruzamento. Olha o gol contra. Bateu na trave. Tem escanteio. Vai geral para a grande área. O Pit tá na movimentação. Tá tentando escapar. Bola é para ele. E sobe o goleiro muito fechada. Sobra com a gente, hein? Vai ter mais uma. Pitbull. Pediu. Prepara. Prepara. São dois. São três. São todo mundo do Atlético. 1x0 para eles. Gol do Arauz, hein? Ex-jogador do Corinthians. Vamos lá, hein? Returno, rapaziada. Começando. Contra a Tombense. Nossa sorte que o Botafogo empatou 2x2. Então a diferença só aumentou um pontinho. Mas o Corinthians nos passou aí no saldo de gols. E a gente tá em terceiro. Aí o Pit. Vai Pit. Canetinha funcionou. Recebeu. Bateu. Ah! Ah, meu Deus. Por quê? Por quê que essa bola não foi na rede? Canetinha do Pit seguiu no lance. Vamos lá. Isso, moleque. Boa no Speed. Já corre pra área. Pede o cruzamento. Vem de bicicleta. Vai de bike, Pitbull. Vai de bike, cara. É tua. É tua, mano. É tua. Olha a quantidade de jogadores do Tombense marcando. Pitbull vai pra lá que eu vou pra cá. Penalti. Penalidade máxima pro time do Santos. Pitbull cavando, hein? Ele é melhor que um tatu pra furar buraco. Ele cava mesmo, cara. Cava um pênalti atrás do outro. E pênalti claríssimo, né, véi? Tem nem discussão. Vamos lá, Pit. Na batida perfeita ele gosta de chutar rasteiro no canto. Na trave. No pé da trave esse pênalti. Tombense veio pro contra-ataque e saiu na cara do gol com João Paulo. Ele perdeu. Inacreditável. Aí tem mais jogada. Vamos lá, vamos, moleque. Que bola pro Pit vai ter mais esse lance. Golaço! Golaço no penché de Pitbull. Ele solta o mini-missil. Gol do Santos! E é do Santos, sim, senhor. Olha só a traulitada. Chute de primeira na canhotinha. Na bochecha da rede. Sem chance pro goleiro. Vem o Tombense de novo pro ataque. É o primeiro lance ofensivo do segundo tempo. Vamos lá, Pit. Chamou de um, dois. Pai tá passando. Recebe essa. Já rola pra trás. Ele manda. Nossa! Só tem hora. Ele perdeu. Ele perdeu esse gol, mano. Eu não acredito. Esperamos a marcação ali. Fizemos tudo certinho. Tocamos pra grande área. Olha só o gol que ele perde. Aí vai um doido e me mete essa... Ah, não foi nem falta, né, cara? Não foi falta e o juiz deu ela pro Tombense. Mas que roubo, cara. Que roubo. Ainda bem que não foi gol. Eu ia ficar muito revoltado, velho. Na boa. Ia ficar muito pistola. Aí deu outra falta, mano. Não teve falta de novo, cara. Mas não teve de novo. Que roubado. Dois lances roubados. Olha aí se foi. Não foi nada. Foi trombada, cara. Aí ele... Ah, não, mano. O que eu vou dizer? Empataram o jogo. Também é pra gente, mano, ficar esperto, né? O cara perdeu um gol feito pro nosso time. Mas ainda tem o pitch. Vai, pitch. Mais um pênalti. Mais um pênalti. Ele tá monstro pra cavar pênalti. Batei a mão na trave, né, pai? Agora não pode perder mais nem a pau. Responsabilidade. Aí. Claríssimo. Pra gente seguir sonhando com o título. Tem que fazer, Pitbull. Tem que fazer. Vai lá, Pit. Na batida. Vem ele pra bola de cavadinha. Pitbull. É gol do Santos. Pitbull. Gol do Santos. Só vai. Cavadinha, mano. Letal. Ele não perde dois pênaltis no mesmo jogo. Tá achando o quê? O time não quer, velho. O time não quer ganhar o campeonato. O time não tá afim. Olha aí o Tombense. Foi pro ataque. Empataram o jogo. Dois a dois. Vamos ter mais um ataque. Teve falta ali. Juiz deu vantagem. Pitbull. Soltou a bomba. O Soteudo não vai ganhar, cara. Fim de papo. Dois do Pit. Dois do Fernandão. Do Tombense. Botafogo abriu nove pontos aí na liderança. E a gente tá empatado com o Corinthians em segundo e terceiro lugar. E é isso, hein? Agora encarando o time do Coritiba. Depois de dois tropeços seguidos. Uma derrota e um empate agora no finalzinho. Vamos lá. E olha que a gente empatou também na última rodada do último vídeo, né? São três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Dois empates e uma derrota. O time tá ameaçado ali de daqui a pouco brigar pra se manter aí na vaga pra Libertadores do ano que vem. A grande verdade é que a gente tá atirando leite de pedra desse time do Santos, véi. Impressionante como os caras jogam mal. O elenco é fraco. A gente toma muito gol ali, ó. No ataque, o time até tenta resolver. O Soteudo é craque de bola. Mas a defesa nossa é horrorosa. Vem bola, ó. Sobrando. Pitbull. De primeira, moleque. Aí o Pit faz ali a proteção, o pivô. E já dá início a mais um ataque do Peixe. Sabe zero a zero. Passagem do Pit. Agora, agora, garoto. Agora, Pitbull. Ah! Manda forte, Pit. Soteudo tava esperando essa no pé pra meter na rede. Forsei, né, cara? Forsei esse passe aí. Foi horroroso. Ah, zagueiro. Ah, zagueirinho. Ajuda a nós. Deu presente. Deu presente. Bola pro Pitbull. Engaivado. Ih, é no Reboleixo, mano. Bota a mão na cabeça aqui. Vai comer... É desse jeito. Pitbull. Olha só, moleque. Gol do Santos. Preensão, velho. Preensão. É o que eu falo. Se pressionar a saída de bola, os adversários com o elenco mais inferior, os caras vão entregar pra soca. Coritiba aqui tá brigando pro rebaixamento, velho. A gente tem que aproveitar. E é isso aí. Bota na rede, Pit. Tem mais jogada. Vamos lá. Manda essa, Soteudo. Encosta. Três já cresce. Mandou ela pro Pit. Hum, caraca, velho. Pressiona de novo o time. Bateu pra frente. É nossa. Vai, vai, vai. Rápido. Ah, mano. Toca essa bola. Chega alguém. Mas tá de boa. Voltamos a vencer no campeonato. Pitbull decidindo mais uma vez. Vamos secar, hein, rapaziada. Agora é a sequência de secagem. Deu bom. É, de certa forma, mais ou menos. O Corinthians tá em segunda ainda na nossa frente. Mas eles vencem 3x1 o Botafogo. E diminuímos de 9x6 a distância do líder. É nesse pique. Coritiba ainda tá sendo o último fora da zona do rebaixamento. E agora chegamos à última rodada, penúltima, antes do fechamento da janela. E tem mais oferta. Ha, ha, ha. Tá achando o quê, pai? Opa, opa. Oferta de quem? Do PSG. Tão mandando. A gente tinha recusado, velho. Tão mandando de novo. E é o maior valor de todos, né? 87 milhões pra jogar aí com o Mbappé. Na boa, velho. Jogar campeonato francês. Se não tem o Neymar, se não tem o Messi, tem graça não. Então, nem a pau que a gente vai. Vamos lá, então, que o Maracanã tá lotadaço. É desse jeito que a gente joga, hein? É desse jeito que a gente gosta. Pitbull versus Gabigol versus Pedro versus Bruno Henrique. E tantos outros grandes craques aí do ataque do Flamengo. Vamos, vamos, vamos. Mete marcha, mete marcha. Ah, tô sozinho, velho. Ele não lançou o Pitbull. Eu não acredito que ele não tocou pra gente. Mas o Pit recupera. Vai, Pit. Espera encostar ali o Fabrício Bruno. Ah, tinha dois, três jogadores juntos. Mais uma. Pit tenta dar sequência. O Pulga fecha a porteira. Não dá pra gente passar. Mas o Santos tá ganhando toda a segunda bola agora, hein? O time começou a melhorar. Pitbull escora. Mas também não vai. Voltou de novo. Mais uma pra gente. Vai, Pit. Distribui. Passa. Agora. Manda essa na área. Capricha no cruzamento, pai. Capricha no cruzamento. Faltado o Felipe Luiz. Pitbull tá no mano a mano. Tá esperando chegar mais gente. Vamos lá, Fabrício Bruno, Wesley. Todo mundo marcando. Pitbull puxou pra canhota. Matheus Cunha segura. É agora, moleque. É agora. Isso, Pitbull. Contra-ataque é todinho nosso. Sai daí, Gerson. Pitbull sozinho pediu na área. Bola no chão. Não, mano. Manda por cima, cara. Pra gente cabecear. Vai, time. Vai. Mandou. Mandou errado. Pitbull ganha. Ganha nada. Eu não tô acreditando. Olha só o lance. Saída de bola do goleiro deles. Entregou pro nosso jogador. Meu e tem um a zero. O Santos faz. No apagar das luzes. Com seis minutos já de acréscimo. Juiz tinha dado só três, moleque. Pitbull nem apareceu ali no lance. A gente veio correndo lá de longe. Nem precisou. É o peixe. Cara, que vitória importante, mano. Na moral. Um a zero. Ó, o Botafogo empatou. O Botafogo empatou com o Guarani. E o Corinthians perdeu do Esporte Recife. Então a distância aqui chegou a ser de nove. Agora tem apenas quatro. E a gente recupera a segunda posição. É uma vitória mais do que importante, hein. Jogamos o Flamengo lá pra nona posição fora até da vaga pro G6, né. Ali pra pré-libertadores. Tem um anúncio agora do melhor jogador do mundo do futebol europeu. O Omur. O Omur ganhou. Bizarro. Em segundo ficou o Skowolsen. Em terceiro, o Frank De Jong. O único conhecido, né. O De Jong aí do Barcelona. Chegou na hora da gente decidir, hein, mano. Falta só mais um jogo antes do fechamento. Vamos assinar um contrato aí. Um pré-contrato, né. Pra gente estrear pelo time assim que terminar a temporada aqui no Brasil. E de todas, sinceramente, véi. A oferta do Borussia é um valor altíssimo. E eu quero jogar no Borussia. Eu quero transformar eles no melhor time da Alemanha. Superando o Bayern de Munique. E também o RB Leipzig. Que ultimamente vem fazendo alguns campeonatos interessantes. Camisa lindassa, hein. Será que a gente vai ganhar número 9? Será que vão dar número 9 aí pro Pitbull? Seria maneiro, hein. Vamos buscar ela assim que a gente for jogar aqui no time. Aí o contrato assinadaço. Pitbull deu aquele sorrisinho de cafajeste. E é isso. Agora é tentar conquistar aqui a Libertadores. Nossa última chance antes de ir pra Europa. E é claro também tentar o Campeonato Brasileiro. Conseguimos a Copa do Brasil esse ano. E se a gente fizer a Tríplice Coroa. Conquistaremos todos os títulos possíveis. Antes de ir pro futebol europeu. Só que aí tem um draminha aqui, véi. Pitbull lesionado, hein. Fora por uma semana a gente tem o Grêmio agora. Santos meteu 1x0 no Grêmio na Vila Belmiro. Placar chorado, hein, mano. Chorado. E o Botafogo venceu o Palmeiras. O Corinthians empatou com o Atlético. Seguimos 4 pontos. Mas abrimos 5 do segundo, do terceiro colocado no momento Corinthians. E agora o Fluminense também empatou em número de pontos. É isso aí, cara. Próximo episódio tem muito mais. Tamo junto. E até lá.